E aí, Garninho e Sabaquete mandando o gol! E aí, Garninho e Sabaquete! Faz um papadinho reto! Olha só, olha só! Vê se preste atenção! Levanta a mão pro lado! Vem fechar com as sapatão! Levanta a mão pro lado! Aê! 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 Na moral! O barulho é que tá bem! Não satisfação! Tava ali em seu nome pro meu mano G3 que eu fiquei mais ali! Aí chegou a minha dona, ela falou assim, chapa quente! Queria falar com você! E fala, fica à vontade! Ela, pô! Minha prima gostou de você, queria ficar com o time! Eu falei, não tá maluco? Minha mulher brava pra caralho! Porque ela arrumou um problema! Sabe o que que ela falou pra mim? Olha! Se tornei ali! Mantenha esse caralho aqui! Olha! Se tornei ali! Mantenha esse caralho aqui! Caralho, DJ! Que me dá maluca! Eu quero me gerar comigo assim, ó! Mulher não espera pra ninguém! Não sabe que eu sou casado! Deixa a paz! Deixa a paz! Deixa, deixa, deixa a paz! Mulher não espera pra ninguém! Não sabe que eu sou casado! Deixa a paz! Deixa a paz! Deixa, deixa, deixa a paz! É um lance sem compromisso! Não sabe que eu sou casado! Deixa a paz! Deixa a paz! Deixa, deixa, deixa a paz! É um lance sem compromisso! Não sabe que eu sou casado! Deixa a paz! Só me extraí, não vou chavos que me saio! Hoje não é a noite é de país, não! Hoje não é a noite é de país, não! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô contente! Hoje eu tô contente! Hoje eu tô contente! Hoje eu vou ficando aqui, não tem nada diferente! Hoje não é de ninguém! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô contente! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô contente! Hoje eu tô contente! Hoje aqui não vai! Que eu vou pegar mais diferente! Hoje aqui não vai! Ai, você ligação, ó! Se tem você, ele é casada, mas não quero nem saber Tu tá doida pra me dar, eu também quero comer Só que você tá comendo, me deu uma chique escupim Fora se doida aí, bota essa buceta aqui Fora se doida aí Fora se doida aí Fora se doida aí Então, música nova do Chapa Quente Pra vocês aprenderem, vem assim, ó Quem tem mulher, quem deixou a mulher em casa, levanta a mão do que ele tá aí Só quem tá traindo assim, levanta a mão do que ele tá aí Então, olha só Deixa baixo, deixa reservado Então, ela quer me dar buceta, mas eu só quero Quer ficar comigo, mulher? Quer ficar comigo, mulher? Deixa reservado, deixa reservado Deixa reservado, deixa privado Deixa reservado, deixa reservado, deixa reservado Eu vejo um copo inteiro no rato Passando uma visão Barrou a putaria Barrou a putaria Barrou a putaria Ela senta na piroca Ela não amava o irmão Barrou a putaria Barrou a putaria Barrou a putaria Barrou a putaria Eu nem ia falar Eu nem ia falar, mas o barco disse que eu tô pegando Sentar na piroca, chamando Rejo de quebo Sentar na piroca, chamando Sentar, sentar na piroca, chamando Olha aí Barrou a putaria Meu mulher para de carro Eu vou levar pra de chui, isso Deixa eu passar Meu filho sem compromisso Deixa eu passar Deixa, deixa eu passar Meu filho sem compromisso S iceberg a putaria Só vacar Mandia só Só vacar Vai tocar na luta Vai tocar Vai tocar Vai tocar O que é legal? Foi de Jesus e Pedro Acho que é bonitinho É a calma Acho que é bonitinho É a calma Meu filho Novinho Hoje tu vai gravar Sua liberdade Hoje não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Que bom Quem gosta de curtir o Kurt sem ouso de levantar de baixo Então Ovo e o reforço, os paradis atleta Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar Nosso mundo é chapa quente, eu posso ficar Eu sou o cara de chapa quente, eu sou o cara de bar Mas o mundo é o cara de recitante da versão Eu sou o cara de chapa quente, eu não sou a situação Mas se tudo não tá ligado, aqui eu acho que dá Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar Eu sou o cara de recitante da versão 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 Me enrolari vocês tem na bolada Louvão e riquei poder Essa cor, acessar os caros Vai assistir vidro Quando ele vem no bolo e vovó A gente começa a pegar uma pota Não vamos se jogar nele O que prazer que ele foi Eu fiz um certo, pelo certo Não aceita a fortuna, não vai ficar no cheiro A fita é a fita, não vai ficar no ar A fita é a fita, é a gira, não vai ficar no ar A fita é a fita, não vai ficar no ar A fita é a fita, não vai ficar no ar E mora com o meu Deus, não vem a fita E se despedir na razão do seu bar Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim E se despedir na razão do seu bar Ou não sei nem por quem é A gente barilho, na minha mão, eu te amava de É quando eu digo, mas de mim, no meu tempo Eu teto todo, eu vou tentar te quedar Mas eu te sinto mais bonito E o barulho é que eu fico Não te dispara em que a macrão É o voce do meu carão É a barbeca Não te dispara em que a macrão É a barbeca Não te dispara em que a macrão É a barbeca Aê, tem algum bota fereza de presente? Entregulou, tem algum? Vai ficar indo, tem alguma aí? Manda um disco, tem alguém aí? Que talvez será assim ó Bate na palma 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 Aê, aê Quem já foi no Maracanã aqui? Levanta a mão de Deus Então, vamos cantar assim ó Domingo Eu vou no Maracanã Eu vou na palma Bate na palma Vou no Maracanã Eu vou no Maracanã Eu vou no Maracanã Fim tentar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL